Fala minha galerinha, hoje eu estou aqui na casa de Dona Creonice e hoje eu vou entrevistar ela pessoal Você que não me cega aí, se inscreva aí no meu canal, Sebastião Silva Oficial E vamos para uma palestra, né? Eu vou entrevistar ela agora, vamos para o vídeo Fala pessoal, eu estou aqui com Dona Creonice, e aí Dona Creonice, tudo bom? Tudo bom, né? Chuvendo, graças a Deus O inverno está chegando, né? Estava um calor danado, né? Mas graças a Deus Muito forte o calor, agora se friou, falta só a gente tombar a terra para plantar, né? E hoje o que é que está fazendo aí? Hoje eu vou fazer beijudo e macaxeira Beijudo e macaxeira, né? Aí como é que faz? Arranca as macaxeiras, aí descasca, lava, rela no vaso Aí bota goma E faz, peneira e faz a capiola Aí tem que deixar de moia, é? Não, não, de moia é para fazer o bolo Ah, para fazer o bolo, né? Isso aqui é só relata e trouxe ela no pano Aí faz a capiola Só que bralha com goma Ah, então pessoal, isso aqui é a vida no sertão, né? Eu estou aqui na casa da dona Craunês, né? E ela está mostrando aqui como é que faz bolo de pôr, né? Aqui é a tapioca 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 de macaxeira, né? É Então tem que relar, né? É, ele trouxe no pano e bota goma, aí peneira e faz a tapioca Ah, tá certo Então pessoal, é isso aí, ó Aqui, ó, como é que faz? Quem aí já comeu bolo de macaxeira, né? Tapioca É Aqui, ó Então é isso aí, pessoal Se for gostando aí do conteúdo Vai se inscrevendo aí Tem umas plantas ali para me mostrar? Algumas plantas de remédio? Tem Bastante Eu queria filmar lá, perguntando o nome das plantas Para que serve Porque está chovendo, né? Pronto Então daqui a pouco, pessoal, eu vou filmar ali as plantas, viu? Tá, só meia aí É E a roça, vai plantar a roça esse ano? Vou plantar o bachim, lá embaixo plantar milho e feijão E aqui vou plantar só o feijão Aí, pessoal, ó Deixa eu mostrar para vocês o sertão aqui, ó Eita, menino Nós estamos aqui no sertão, pessoal Ó, graças a Deus O senhor está mandando chuva para nós, ó Ó, está tudo verdinho, ó É, aqui no sertão não só tem coisa ruim, não, pessoal Aqui também, ó A gente tem de tudo, né? Ó, tem uma casinha de taipa ali, ó Hoje, muito em dia aqui, o que não falta é casa de taipa no sertão, né? Mas, graças a Deus, é um lugar bom de se viver É um lugar muito bom aqui, ó Tem um pé de juazeiro ali Agora, o pé de juazeiro é que nunca fica seco, né? Ali tem uma roça de macaxeira, pessoal Depois eu vou estar mostrando aqui para vocês no vídeo, né? Graças a Deus, né, ó Estou aqui na casa de Dona Creonice e Zé Pedro, né? Estou fazendo uma reportagem aqui com ela E se você gostar aí, né? Já comenta, compartilha esse vídeo, pessoal E... Vamos que vamos Continua fazendo aqui, ó É, agora eu vou buscar a goma Vai as duas, aí Peneira Aí vai peneirar agora para fazer a tapioca, né? É Tapioca de beiju Naquela época o povo fazia era em casa de farinha as cor, não era? Era Fazia a farinha, o beiju de forno E essa aqui, quando a gente faz só lavar a macaxeira verde Sem botar goma, chama beiju de massa, né? Beiju de massa, né? É Ah Hoje eu vou fazer braiado com goma Feia a goma e vou fazer Aí fica melhor, né, braiado? Fica muito bom Aí, pessoal, aqui, ó Ela sabe fazer de tudo, né? É, e agora mesmo vou mandar uma bênção para minha mãe, beijando Um abraço para minhas irmãs que moram lá E um abraço para a Ana de Tia Maria em Belmonte Ana de Caprico, Rivaldo, Linha, Tico E minha sobrinha, Alha Maria, que está completando dia 20, dia 9 Completando ano, né? É E Ana Líbia, Yardim, Minha, El, Timinho, Ingraça, Benival Toda a minha família, do Chapavá, Arraxa e minhas duas netas, Maria Tom e Heloísa da Jurema, Bia, Chiquinho, Daniel Marfeta, Matheus, que viajou mesmo, que Deus abençoe ele, nos civis dele, na viajada que ele foi trabalhar, que é muito longe Aí pessoal, um abraço para todos aí que ela falou, né? Para quem não sabe, ela é minha tia aqui, né? Nós estamos aqui no sertão, Pernambuco, né? Aqui é município de São José de Belmonte, ó A mata, né? Ó O lugar aqui como está ficando bonito já Né? Graças a Deus Né? O lugar aqui está ficando bonito, pessoal Está chovendo, mas estou chovendo hoje O açude encheu Graças a Deus está sangrando, né? Eu não sei como é que chama aí no sertão, né? E o povo, pessoal, nesse tempo aqui já começa a fazer Preparar a roça para plantar, né? Já começa a preparar a roça para plantar Porque é um lugar onde Onde tem mais melhoria nesse lugar É nesse tempo aqui onde o povo começa a trabalhar É onde o sertanejo está alegre, é quando chove, né? Porque aqui é um lugar As coisas aqui não é difícil Mas também se a gente conseguir lutar A pessoa consegue fazer as coisas Eu vou mandar um abraço para Isabel Cristina em Manaus É... Dona Célia, em Serginha da Bahia Dona Célia e a família dela Aldilho Um alopá Aldilho Cida, né? Cida É... Dona Teresinha mais seu Zé Peca mais Rufim Célia Cis, Maria Rosa Para todos eles Aí vai misturar agora a goma, né? Aí pessoal, ó Para quem não sabe se é beijou ou é bolo Aqui é a goma Aqui é a goma para braiar Para fazer beijou, né? É Fazer beijou, pessoal, ó Agora recolocar o sal, né? E aqui nós temos de tudo, né? Graças a Deus Melhor vai ficar Está chovendo É, melhor vai ficar Aí Aqui leva quantas tarefas? Aqui Aqui é Quatro Quatro tarefas Tira muito feijão nela? Bastante Tem feijão, tem mil ainda De arroz Eu gosto de guardar meu feijão Mas eu não estou comprando Aí, graças a Deus, né? Então é isso aí, pessoal, ó Aqui sempre é bom Está mostrando os encantos do sertão Os passarinhos Chegam e já estão cantando ali, alegre Bom dia o amanhecer, né? É muito lindo aqui Bonito que só, né? É muito lindo o gavião Que eles estão pegando Os pincinhos Agora faz doido Pega assim O gavião, né? Faz traga muito Eita, pessoal Essa é a vida no sertão, né? Aqui, ó A mulher sabe farrer de tudo, né? Graças a Deus Aprendeu a farrer essas coisas sozinha Ou alguém ensinou? Minha mãe Aí, ó A mãe dela Minha avó, né, pessoal? Ela é minha avó Ela aprendeu a fazer com ela As coisas aqui Óleo de momona É beijos Óleo de momona serve pra quem? É pra dor de dente Remédio assim pra criação também Pra gente que tem febre forte Não tem remédio Isso é bom Aí, pessoal Óleo de momona É bom pra dor de dente Um bocado de coisa, né? Parfé 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 É bom de tudo aí, pessoal Já tá mexendo a goma aqui, ó Graças a Deus Quem aí gosta, pessoal Disso aqui, ó É muito bom, né? Eita, menino Tem lugar Tem coisa melhor não, viu? É Ali De quem é essa casinha ali de Itaipa? Aí é a cozinha Pra guardar os caivão Tem uma cozinha ali, pessoal Pra guardar caivão Porque nesse tempo chove, né? Aí tem que Guardar o caivão, né? Modo Modo não molhar Aí faz a carreira por aqui Por perto mesmo, né? É A garota Nós tem lá embaixo Aí Cortando Mas Nós estamos aí com 50 sacos 50 sacos de caivão E o caivão hoje tá caro, não tá? Tá Agora só que eu me interesso de fazer Só pra eu cozinhar Só pro gasto Não vende não Vende não Não vende nem o saco Porque depois eu vou comprar, né? É verdade Pra vender não dá certo Então é isso aí, pessoal Se gostou Comenta Compartilha É Dona Craunis Manda o povo se inscrever aí No meu canal É Sebastião Silva Oficial É isso aí, pessoal Você gostou Comenta Compartilha Aí manda mais algum alô pra alguém Vou mandar um alô pra Valderice Petrolina A mãe dela A irmã dela Todas lá Então um alô pra Valderice, né? É Então é isso aí, pessoal Um alô pra essas pessoas tudinho Um alô pra vocês aí Que me seguem aí No YouTube E Até a próxima Depois eu vou estar mostrando a vocês As plantas, viu? Até o próximo vídeo Valeu Tchau